De básica minha tropa, ando meio cansado da sua história Hoje eu vi que tem vários na minha escola, mano eu sei que tem vários na minha mão Eu ligo, eu não mudei, seu mano eu conquistei, irmãs sempre tão comigo e eu não me afastei Você era meu abrigo, eu acreditei, coração vazio, essa é aé Essa garota é foda na cama, quando me vê sozinha ela me chama Por essa ilealdade, nesses fotos eu vejo maldade, mas eu não vou mudar que essa é a fama Essa é a visão de criar, crio, dinheiro no meu bolso, isso é a visão de criar, crio Eu matei, eu dou a vida pela minha família, segui a intenção, por isso eu tô na pista Meu mano tá privado, espero nada de água, meu mano tem uma dó aqui rajada Ela fala que me ama chapada, ela tira sua roupa da prada Eu não confio, eu vou seguir minha missão, eu sei que tem vários falsos, vários se passam de irmão Eu não confio nem na minha sombra, essa neurose às vezes me assombra Eu não vou passar na mente, ela mente, joga seu jogo de adolescente Inevitável que você não fale o que tu sente, sente, em busca de algo diferente Ela vai atrás, mente pros pais, não se satisfaz Eu não vou me apegar, eu posso me lembrar, de quando era nada Tive que conquista, subir na escada, vitória dobrada, saco e foi pesada Show, na sua escova